Olá pessoal, beleza? Sejam todos os eventos do canal. Para quem não conhece o meu nome é o Wes, eles não precisam mais um vídeo top para você. E esse vídeo é um vídeo formativo, mas para mostrar para vocês a instalação das placas, é isso mesmo. Então pessoal, para você que quer decorar uma parede na sua casa, as coisas não são bem simples do jeito que parece. Então o que acontece? Quando você começa a fazer a primeira carreira, eu observo se ela está alinhada, se ela começar a dar dente, pare, você pare na hora e confira por nível, porque se você continuar com ela dando dente, ela vai perder os desenhos e não vai ficar legal, você não vai conseguir prosseguir com ela. Por exemplo, a gente coloca essa placa, se você observar, se você observar bem, aqui ó, ela deu dente na parte de cima, ó, está vendo aqui pessoal, ela deu dente, ó. Então o que acontece? Isso é porque a placa está fora de esquadro. Aí você gira e ela tenta caçar uma posição boa. Se você achar uma posição de bate, aí o que acontece? Você tem que estar lixando nas pontas ou nas laterais para acertar. Ou se não, você tem que estar colocando o nível e passar o ré para você seguir e continuar aí a instalação da sua placa. Beleza? Pegou a dica aí? Então a dica de hoje é essa para você que vai fazer a instalação. Começou a primeira carreira, sete, niveladinho, colocou a segunda, você percebeu que começou a sair fora do alinhamento? Pare, confira o nível, porque você não vai conseguir ter o procedimento prosseguindo na instalação da sua placa. Beleza? Se gostou da dica, deixa aquele like, compartilha nas redes sociais com seus amigos, porque tem muita gente interessada aí nessa parte da área do G3D e quer sempre decorar uma parede na sua casa. Abraço a todos e vive com Deus e até o próximo vídeo. Até a galera!